Rik Bandeira, quero ser um influenciador, também quero, Rik. Boa tarde, Pablo. Pois é, vamos começar o nosso segundo dia de quero ser um influenciador aqui no Cidade Aratu e só quero fazer uma observação a respeito desse assunto. Brincar dessa forma, que ele diz que está brincando, no país onde mais se matam LGBTQIA+, no mundo, é uma brincadeira de péssimo gosto e que não fez ninguém rir. Eu não chamaria nem de desinfluenciador, é uma figura pública que ganhou notoriedade ganhando o arroba de outras pessoas. Mas vamos continuar aqui com o nosso programa Quero Ser Um Influenciador. Antes de mais nada, quero agradecer o apoio da TW.mobile, que cedeu uma ring light quem sair como nosso grande campeão ou campeã do quadro, além do prêmio em dinheiro da UniaSelf, no valor de mil reais. Recado dado, já vamos conhecer quem são os participantes do nosso grupo B do Quero Ser Um Influenciador. Pode rodar. Oferecimento UniaSelf. É a dedo com tutor exclusivo por turma. Agora sim, vamos conhecer quem são os participantes do nosso grupo B e como foi a prova. Meu nome é Diego Ferreira, tenho 25 anos e venho diretamente da cidade de Candeias. Eu já venho querendo crescer no meio da internet há um tempo, já participei de projetos que me deram uma dimensão do que era a internet, além de usar as minhas plataformas com o intuito de ajudar outras pessoas a se encontrarem enquanto sua condição sexual ou a sua cor, o seu estilo de cabelo e empoderar essas pessoas. Eu acho que o concurso é a porta-chave para isso. Eu sou o Gabriel Samir, sou de Fortaleza, Ceará, tenho 19 anos e vim morar aqui em Salvador. Estou uma semana em Salvador, cheguei há pouco tempo. Meu trabalho na internet, basicamente, eu gravo vídeo dançando, tiktok, eu gosto de dançar. E aí eu solto meus vídeos lá. Meu nome é Alexandra, tenho 24 anos e eu vim de Lauro de Freitas. Eu me inscrevi no Quero Ser Influenciador, muito também pela visibilidade, mas também porque eu amo muito o meu trabalho e quero sim ser reconhecida, principalmente na minha região. Meu nome é Marisa, tenho 37 anos, vindo alto do Peru, fazendo a grande do Retiro. Eu procuro criar vídeos de humor para tentar levar um pouco de alegria às pessoas e também trazer essa alegria para mim. Porque se não fossem esses vídeos, com certeza eu teria entrado em uma depressão profunda, porque quando eu faço, eu faço com prazer. Meu nome é Daniel Cassiano, tenho 18 anos e sou do bairro de Paripe. Eu trabalho com o Mu na internet. Comecei desde 2019 a criar conteúdo no Instagram, mas infelizmente fui hackeado, tive que recomeçar do zero, mas graças a Deus muita gente me abraçou e daí me deu vontade de criar vários personagens que hoje em dia eu tenho, que é Chiquinha, Sonsa, Nerd e ainda tem Sanciseiro. Meu nome é Lucas Alves, sou morador de Calhazeiras, tenho 22 anos. Salve, Calhazeiras, um abraço. Tu vai andando pra Calhazeiras, viu? Perdi minha conta de 25 mil seguidores, né? Recomecei. É muito difícil recomeçar, mas às vezes é necessário. Oi, Black, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o Matheus Mike, eu tenho 18 anos, sou morador do bairro de Castelo Branco. Eu venho trabalhando com a internet desde o ano de 2017, porém sempre flopei, infelizmente, né? Mas desde o ano de 2019 pra cá eu venho investindo em produzir conteúdo e venho crescendo cada dia mais e ganhando mais visibilidade no meu Instagram. Bom, então vamos lá, grupo B já posicionado e nós vamos direto para a prova. Pra me ajudar mais uma vez nessa missão, eu estou aqui do lado de UEL TV. Olá. Que vai, além de dar dicas, ajudar, né? No que precisar com a mentoria. Tá empolgado? Muito. Tô esperançoso e quero ver o pessoal trabalhando, jogando duro. Pra gente iniciar essa prova, 10 segundos pra vocês se dividirem em duplas e um trio. Valendo! Dupla 2. Gabriel com Matheus. Gabriel com Matheus. Então o trio temos... Marisa. Alexandra. Diego. Pronto. Trio e duplas formados, vamos para a nossa prova, que mais uma vez será uma prova de PubliPush. Certo? Vai ser a prova UniaSelvi com o tema hoje Pedagogia. Vamos distribuir pra vocês as duplas e pro trio o briefing. Lembrando que vocês não precisam seguir exatamente o que está ali. somente as informações que são imprescindíveis, que elas precisam serem ditas, ok? Mas dentro do universo de vocês, da energia de vocês e a forma que vocês conversam com o seu público. Vai dar um pouco de problema? Vai, porque são pessoas completamente diferentes que estão juntas. Então já começa por aí a problemática e o desafio. Para a execução da prova, que serão rios de 30 segundos, vocês terão uma hora. Elaboração do roteiro, edição e entrega do conteúdo. Felicidade. Tá bom? Pode usar qualquer ambiente daqui da TV Aratu a partir de agora. Valendo! Vocês vão fazer uma dublagem com os três. Exatamente. E contendo todas as informações em porção antes do briefing. E tudo isso em 30 segundos. Institucional, passando já as informações direto. Eu achei a prova muito boa, só que eu meio que fiquei meio com pressão por conta do tempo, porque não tinha tempo pra editar, pra gravar. Já sei, ainda bem que tem óculos. O óculos já dá um diferencial. A gente tá procurando... Pode usar o vídeo? A gente tá procurando a parte final, eu queria que falar pra conhecer a vida. Ah, isso aqui é uma trend, né? Sim. É. Pra ver, só depois. De início eu fiquei meio assim. Pensei que era individual, quando eu descobri que era em grupo, deu uma ajuda muito maior, porque foi várias cabeças pensando junto e o final ficou um resultado maravilhoso. Falta 15 minutos, viu? Pra me entregar o conteúdo já. Quando eu recebi a prova de início, eu fiquei bastante confortável, porque eu tenho mais ou menos a base de como fazer uma publicidade. Pelo menos eu achava que tinha, né? Quando eu soube da prova, eu fiquei um pouco nervosa. Mas também tranquila, porque em termos de mais gente além de mim, eu sou a pessoa que me adapta fácil. Eu sei trabalhar em grupo. Vamos lá, prova finalizada e a gente já vai avaliar a primeira entrega, né? Mais uma prova de publicidade, dessa vez com um tema diferente, mais voltado pra pedagogia. E de primeira, quando eu fui analisar os participantes, eu achei a galera muito confusa. Não sabia muito bem ainda o que ia fazer, se ia fazer dancinha, se ia fazer sketch. E aí eu fiquei na dúvida, se sim, será que vai dar bom isso aqui. Mas depois, quando eu vi o resultado, analisando todo mundo, eu vi que a galera conseguiu trazer um bom material, fazer bons vídeos e entregar realmente o que tava no brief. Olha aí, daqui a pouquinho a gente vai voltar com a segunda parte dessa disputa, pra vocês ficarem por dentro de como foi a execução da prova, quem se deu bem e quem foi pra área do flop. Certo, Casimiro? Como é que define isso, Rick Bandeira? Fala pra aí, boa tarde pra você que chega agora à Cidade Aratu, o programa que passeia por tudo e, claro, esse quadro é sucesso de audiência e todo mundo quer ser um bom influenciador. Como é que se define quem ganha essa rodada, Rick? Ó, essa rodada especificamente a gente vai contar com o voto popular, inclusive a votação já está aberta. Vai lá no meu Instagram agora, arroba rickbandeira, que eu vou disponibilizar o link de votação ou vai direto no Aratu Online, que já tem o card lá dos dois influenciadores que estão na zona de flop e você já escolhe quem mandou melhor, mas você ainda vai ver como foi essa prova. E pra poder a gente definir quem será esse grande campeão, né, Casimiro, existe uma série de critérios. Um bom influenciador tem que saber editar, tem que ter um time de edição também, tem que permear todo o mundo. Tem que atrair, né? Atrair o público, né? Exatamente. Tem que saber o que é que está acontecendo. Por exemplo, eu não posso ser rotulado apenas em uma área. Se eu sei que uma trend está indo em uma área mais engraçada, eu vou ali do meu jeito, mas eu tenho que caminhar junto, porque o algoritmo do Instagram, do TikTok e YouTube dá uma alavancada em quem entra nessas trends. Mas daqui a pouco a gente vai voltar com a segunda parte. Pronto, daqui a pouco tem Henrique Bandeira com a segunda parte desse quadro que é sucesso. Tem muita informação aqui na cidade, na Tuluá, junto com você. Até a próxima.